Olá, nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como a gente pode precaver que outras pessoas, como alunos ou outros convidados, convidem telefones externos para participar dessa reunião. Claro que a gente já pode configurar lá no painel que pessoas por telefone não possam entrar aqui no encontro, mas se alguém que estiver participando da reunião convidar alguém por um telefone americano, ele tem a chance de entrar neste encontro. Bom, primeiro, como que pode acontecer uma coisa dessa? Sempre que eu estou aqui na sala como convidado, eu posso adicionar pessoas. Por aqui, eu posso ligar para o número dos Estados Unidos ou do Canadá. Então, por este modo, o aluno pode convidar algum bot ou alguma pessoa por telefone para participar do encontro. Como a gente pode garantir que essa pessoa, mesmo sendo convidada, não consiga adentrar na sala? Nós vamos configurar a entrada de acesso rápido. Então, se eu vier aqui neste escudinho azul e desativar o acesso rápido, eu não vou permitir que as pessoas mesmo convidadas entrem aqui. Ou também posso encontrar os mesmos recursos que neste escudinho azul, vindo aqui nos três pontinhos. Configurações e aqui em Controles do Organizador. Deixando ele desativado, a gente vai garantir que as pessoas mesmo convidadas não entrem neste nosso encontro. Obrigado. 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 Obrigado.